Olha, olha, em homenagem ao Shigagaki Mano, mandei outro 10x, um atrás do outro, hein Caramba, mano, isso é um nome Mano, mano, mano Eu acho que deu uma brilhada Será que brilhou, galera? Será que vai vir? Será que vai vir o Shigashi? Mano, já veio 2A, moleque Tá morrendo Se o Boku no Hero tá morrendo É por causa do tiro, tiro Fala, galera Zigwigs aqui, ó Na área de My Hero Academia Continuando a fazer aqueles vídeos tirados da live Porque isso aqui é jeito de economizar E hoje a gente vai dar tiro, rapaz A gente vai sumonar no Shigaraki Tem gente brigando comigo já Tem gente falando assim Não faça isso, Zig Você tá louco Esse personagem não vale nada Daqui não sei o que, que não sei o que lá Eu tô aqui pra dar tiro Eu não saio sem atirar em alguém Principalmente é nem você que tá mandando eu não atirar Por quê? Galera Se o personagem é bom, ruim ou o que for Se eu pegar ele com pouca sumonada Tá ligado? Pô, vale a pena De qualquer forma, vale Né? Agora Se eu não pegar o meu Pit e for subindo Tranquilo Eu mantenho assim, certo? Então o que eu vou gastar hoje É uma brincadeira de tentar arrumar Ou subir um pouco o Pit Né? Se pegar ele bem Se não pegar Meu Pit continua subindo Certo? Então, além dos sumons dele Né? Sempre a gente vai ter Os eventos que vem junto Né, galera? Então cadê? School Training Tem até esse evento aqui pra gente fazer Né? O School Training Que dá até Hero Coins Mas Aqui que é a grande brincadeira Então Não se esqueça Se você sumonar nele E pegar ele Galera Por exemplo Com o 10x Você já vai pegar aqui Uma Peg, né? De level 30 Big Hero Pack Que você já vai upar ele lá Pra não dar uns Upgrade Né? Pro level 30 Tá vendo? Tá até falando aqui Upgrade Hero pro level 30 Então Não se esqueça Sumonou Pegou ele com 10? Já vem aqui Recolhe isso Depois você ouve o personagem Né? Mas O que que muita gente recomenda E é o que eu pretendo fazer aqui hoje Galera Eu estou com medo disso Vocês tem que vir nessa comigo Se eu vou ou não vou fazer essa parada Por quê? Todo herói novo Quando a gente sumona Se você sumonar até 30 vezes Você pega 5 RD Né? Limitado Galera Então Se você não pegar Ou pegar o personagem Que estão Sumonando 30 vezes Você pega RD limitado Então Se eu sumonar 20 E não vim ele E eu sumonar 30 Pra pegar o RD E vim ele Vocês acham que vale a pena Pegar ele com 30 tiros Ou não? Porque vão ser 30 tiros a menos No All Might Quando ele vim Olha aí Essa é a minha dúvida É isso que eu queria dar Até de dica aqui Nesse vídeo E essa dúvida Que eu vou levar Pra esse gato E a gente vai sumonar Tá? Ó Aleatório Mandando a boa Boa sorte Não esquece da lanterna Não esquece da lanterna É isso aí galera Vamos começar de qualquer forma É Muito obrigado aí Rimura também Mandando a boa Mas de qualquer forma Hoje o que a gente vai fazer A gente tem O personagem S Garantido Galera Nós temos um S Garantido Porque meu pitch Tá em 98 Aqui tá? Então Vou sumonar um free aqui Eu poderia esperar o free de amanhã E pegar o garantido também Mas não Vamos fazer hoje Então nós temos aqui Um free Não vou jogar o 10x Eu vou jogar só O free E pegar o garantido Então nós temos o free O garantido Nós temos um 10x de RD Normal E nós temos A Momo Esquece Essa carta aqui também não Outro bagulho especial E aqui nós temos O Shigaraki Pra gente tentar subir o pitch Pelo menos Ou eu jogo Entre 10 a 20 vezes 20 vezes eu acho que vale a pena E 30 vai depender de vocês Certo? Vocês vão mandar aí Shigaraki Ou free Tá? E ó A Trovo já tá mandando o free aqui Tá? A Trovo já mandou o free Lá na Twitch também Já mandaram o free E agora a gente espera uns 30 segundos Pra galera do YouTube Mandar também Rimura Danibod Muito obrigado a galera Que tá na Trovo aí também Todo mundo Galera não esquece o like Vamos bater 200 likes aí Como vocês podem ver O free tá cantando Fortemente cara Olha o tanto de gente na live Muito top hein galera 1x é garantido? Ainda não Depois desse aqui Que é o garantido Então vamos soltar Esse prisão brabo aqui Meu parceiro Vamos ver o que acontece Em homenagem É claro Né galera Por quê? A lanterna vai vir aqui A primeira coisa que a gente abre É fazer uma lanterna Humilde Um beijo Fire Mix Puxou Jogou pra cá Puxamos aqui Soltamos a parada aqui Pá Certo? Puxa pra cá Negocinho aqui Faz ela redondinha atrás Ficou parecendo um míssil Tá parecendo um míssil Né? Não parece um míssil Indo pra lá? Mas vamos fazer aqui Pra não ficar Faltando A gente faz a luzinha Ó Ó Olha a lanterna Olha a lanterna Olha a lanterna galera Aquela lanterna Que a galera conhece Vamos lanterna Mostra aqui Ih rapaz Ih rapaz O bagulho foi até rápido Né? Xiflum Acabou Agora é a braba galera Vocês querem o S Então vocês escrevam S Se vocês querem ver A ver o garantido aqui Ou se a gente já vai lá Bater de frente Nesse Shigaraki Então escrevam Shigaraki Ou S É isso galera Manda aí Trofos nós temos Um, dois, três, quatro S Shigaraki Certo? Bakugou garantido não Pelo amor de Deus Né cara? Pelo amor de Deus Na Twitch nós temos Shigaraki Não S, S, S Shigaraki S, S Todo mundo tava querendo Um S garantido Então vocês querem ver né? Vocês querem o S garantido Né rapaziada? Vamos ver ó S garantido Depois de muito tempo Eu nunca pego um personagem Nisso aqui Né? Nossa o Pit encheu E agora nós temos Um personagem S garantido Que pra mim galera Eu quero que venha A Momo Tá? Tokoyami eu já tenho Não quero outro Tá? Eu quero um personagem Que eu não tenho Pra eu ganhar mais poder Fazer Hero Hating Tudo mais Então por favor que venha Momo em primeiro lugar Em segundo lugar Todoroki Shoto E em terceiro lugar Baku Lepra Mesmo se vir o Baku Lepra Eu não vou ficar triste galera Um pouco A tristeza maior É se vir Se vir um outro Tocoyami Eu não quero Tocoyami Eu quero Um personagem novo Pra ganhar muito mais poder Para a conta Bakugou garantido Não Vira essa boca pra lá Vira essa boca pra lá Então tome Um ticketzinho garantido É mano Tem que vir Tem que brilhar Certo? Clicou? Beleza Beleza A gente quer tudo Menos o Bakugou Se a gente quer tudo Menos o Bakugou A gente faz uma granada Mas como assim Zig? Você tá fazendo uma granada A granada significa Ô Bakugou Você tá louco Calma Calma Você não sabe O que eu tô fazendo Você já viram Essa granada? Essa é diferente E aí você faz um X Gigante aqui ó Pra falar que você Não quer Claramente Eu não quero O Bakugou Ou seja Eu fiz uma granada E coloquei um X Bem grande nela Ó Aí o X Eu não quero O Bakugou Eu quero a Mono Tudo menos É o Paul né? É o Paul Mas não é Vai vir Vamos lá jogo Vai Ó o brilho Mãe? It was at this moment That he knew He fucked up Mãe? Doんな PMON O É É É É Mãe Eu acabei de virar a piada Que eu não queria virar Tabaco, gol garantido Não Olha aí, olha o chat Olha o chat o que que virou É só kkkk, mano Pelo amor de Deus, velho Kkkk, kkkk, kkkk Kkkk, kkkk Kkkk, kkkk Não, mano, muito obrigado pelo donate Mas não, galera, não é possível Mano Eu falei tanto, às vezes eu desenhei O que eu não queria, o jogo não entende O que eu tô falando Pelo amor de Deus Não, mano, acabou, galera Eu por mim, eu parava o gato aqui e dormia Ah, deixa aí, galera O que é isso? Vamos, vamos, vamos Só vindo um Shigaraki agora, galera Só vindo um Shigaraki Vai melhorar minha conta Vou ganhar poder Vou ganhar poder de qualquer jeito É isso, galera Vamos jogar Vamos tirar o Zika aqui Vamos tirar o Zika já Já vou abrir jogando 10x aqui Como é que não? Pelo amor de Deus, velho Nossa, depois dessa Mano, Shigaraki vem com 10 Humilde Humilde, né? O que o Shigaraki gosta, galera? Se a mão pega assim Então aqui a gente faz um dedão Dedo gordo e fino Esse é o dedo do Nomo Nomo Tá vendo? Ó, um Três O que acontece? Quatro Isso, esse dedo ficou mais fino que o normal Ah, mano Ficou bonito Parece uma couve-flor A mão do Shigaraki Ó aí Vem pra mim Não brilhou Não brilhou Já não vem Ajuda a nós, jogo Por favor Shigar 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 Não, mano A galera tá rindo até agora Bom Eu vou jogar mais um 10x, tá? E a gente vendo o que vai dar É... Eu vou escrever um S, tá? Um S bem grande De Shigaraki Não, eu vou Eu vou desenhar o Nomo Eu vou desenhar o Nomo O que que é o Nomo? É um dente, assim, ó Ó De papagaio Tá ligado? É papagaio É tipo um passarinho com dente O Nomo é um passarinho com dente Com dente de serra Pronto É um tubarão estranho Fiz tudo cagado, certo? É isso mesmo Puxa aqui Ó lá Ó E aqui é o ombrão forte dele, certo? Aí aqui, ó Pra fora é o quê? É o Cerebror Olha que lindo Olha 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 Em homenagem ao Shigagaki Mano, mandei outro 10x Um atrás do outro, hein? Caramba Mano, isso é um Nomo Mano 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 Eu acho que deu uma brilhada Será que brilhou, galera? Será que vai vir? Será que vai vir o Shigashi? Mano, já veio 2A, moleque Hoje? Mano, já veio 2A, moleque Todo mundo explode Cadê os fogos? Cadê os fogos? Cadê os fogos? Ai, tio É Manda Manda isso aí mesmo É Obrigado, Nicolas Pelo hype Até eu vou mandar um pra mim aqui, ó Em comemoração Eu vou mandar um Eu vou mandar um bravo Tô nem aí É Peguei, rapaziada É Eu não acredito, mano Eu não acredito Hoje foi GG É isso Recuperando aquele baculepra Com ele, galera Com o personagem do banner E, mano 20 puxadinhas, moleque Zeramos o pitch Mas tô com 50 Ticket ainda pro próximo E vamos que vamos Complicou Complicou Porque eu tenho que juntar o que? Uns 10K? Não, 10K é 40 puxada, né? Cada puxada é 2,5 Eu preciso juntar, galera Pra um garantido aí Um próximo personagem que vem Meu pitch limpo, né? Zeradinho Então eu tenho que juntar 12K,5 De um lado Vai ser difícil, né? Tomara que o All Might Não venha assim tão rápido, né? Eu esqueci da support card Deixa pro outro dia Porque, mano Pra mim tá bom demais, cara Chega, galera Chega Você desacreditou E agora eu tenho O Bakugo É, tá bom, né, galera? Vai, deixa ele aí E, mano Quando, sei lá, né? Sei lá Eu vou pra ele Vou ganhar hero rating Vou ganhar poder Finalmente Olha o poder da minha conta Onde foi Só por causa de dois personagens Que entrou Mas O que importa mesmo É o brabo Da hora, galera Da hora ele falando, hein? Então Lembrem Como eu disse Pegou o personagem Jogou um 10x E você já vai poder pegar Aqui o recrutezinho Né? Então, ó Ficou 20, né? Aqui Faltou 10 Pra eu pegar a parada Mas como eu peguei o personagem Então eu paro, né? Abre esse daqui, ó Pra gente pegar o hero packzinho Com todos os itenzinhos Já pra ajudar a gente E aí, você vem aqui No personagem Bora, Xigacraque 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 Galera Olha o tibi Do Xigacraque É só a mão, véi Parece uma criança mesmo Mano Ai, muito bom Mano, é muito bom, galera Olha isso, cara Ah não, mano Meu Deus, véi É só uma criança Com a mão de um adulto, né? Porque, mano Que sentido é esse, né? A mão dele é pequena E que mão? Isso aqui é a mão do quê? Mão do Titã? Caramba Olha ele aí Tá bom demais, clã Tá bom demais Curtiram ou não? Mano, arregaça no like Que hoje foi o dia, clã É isso Certo? Aqui eu fecho Ó, level 30 Né? Você pega já o bagulhinho Já bota no 30 Vai correr, menino Vai correr Porque ele tá meio panso Ó, tá meio buchão quebrado aqui, hein? Tô sentindo ele meio gordinho Aqui embaixo O menino é sequinho Por que engordaram ele aqui? Porque criança é gordinho, né? Vamos ver Caraca, galera Não acredito não Não É nóis Certo? Certo Pra mim tá mais que certo Não acredito não, cara Ainda não tô acreditando, velho Ih, rapaz Aqui travou É isso Vamos seguir Certo? Certo?